Galera, eu e o Oliver estamos colecionando figurinhas da Copa E nesse copilado vai ter 5 shorts falando desse assunto Vou pedir pra você que está colecionando figurinhas Pra deixar um like agora no início Pra que esse vídeo vá para quem também está colecionando figurinhas Como nós e você aí Valeu! E aí Oliver, aprovou essa bola? Boa! Pai, ótima, mas por 50 reais eu prefiro comprar um álbum Espera, Oliver Vem, vem, vem Aqui, pai Pai, obrigado pela figurinha Galera, eu estava há um mês esperando que meu pai comprasse esse álbum Agora eu posso colar todas as minhas figurinhas Gente, que cheiro bom que tem esse álbum Galera, o Oliver começou a fazer aula de teatro na Escola Macunaíma Olha ele saindo aí E aí, filho? Você não gostou? Não, pai, eu não gostei Eu amei! Gostei demais! Não vejo a hora da próxima aula Aí sim, hein, Oliver? Nossa! Pra que tanta Coca-Cola? Explica pra ela, Oliver Mãe, cada uma dessas vem uma figurinha que tem uma parte específica no álbum pra gente colar Nesse álbum, mãe Só vocês mesmo Bora, Oliver, bora abrir essas figurinhas aí, a sua mãe não entende Filha, cadê seu irmão? Papai tá procurando ele e não acha Papai, não sei Caiu um cisco no seu olho, Lindsay? Não, papai Você tá aí, menino? Cima desse elefante? Eu tava te procurando pra gente ir lá comer um pastel Eu também quero um zumbi Você também? Nessa altura? Mas não é do grande, é do pequeno Vem, vou por você, filho Agora você fica aí com seu irmão Eu vou lá comer um pastelzinho Já volto, beleza, Oliver? Não, desce eu! Eu também! E aí, filho, trocou já muita figurinha? Sim, doente, mãe, doente Nossa, e essa legend aí? Deixa eu ver Cara, que da hora Você tá fazendo o quê? Trocando? Vendendo? Vendendo, cem reais E aí, pai? Você quer? Quero Ó, dou 40 Pode ser, pode ser Valeu, valeu Tchau Pai, pai, eu tô muito feliz Muito obrigada, muito obrigada Pai, pai, compra o estilingue pra mim Pô, dá hora, Oliver Pega lá o estilingue Tem certeza, pai? Você vai comprar aqui em top? Claro que eu tenho, filho Por que eu não compraria o estilingue pra você? É que eu acho que pode ser bem caro Claro que não, Oliver O estilingue é baratinho Tem certeza, pai? Por que eu comprei a dele? Estilingue de Itú? Também deve ter o preço de Itú isso aí, né? Deve ser carinho, hein? Deixa, eu não vou nem conseguir usar Oliver, vamos comigo lá na farmácia? Oxe, mas por quê? Vou comprar um negócio pra você aqui Vem cá Pai, mas eu não tô doente não Você vai comprar o quê? Vem, filho, você vai ver Ah, já sei Moça, pega pra mim Cinco pacotinhos de figurinha, por favor Pai, até aqui no Drogão Popular Vem de figurinha Que top! Oliver, aquele boi ali pode vir em cima da gente Vai lá, espanta ele Toca, Oliver Toca esse boi aí Toca Isso, filho Isso aí, menino Ô, boi correndo até você aí, Oliver É mentira Pai, pai Chegou Pai, pai Acho que chegou a entrega das figurinhas Figurinha da Copa? Comprei figurinhas da Copa Pelo aplicativo do Banco C6 Comprei 60 pacotinhos Acompanha aí a nossa historinha Ei Bom Deixa eu abrir aqui Entrega das figurinhas da Copa Valeu, cara Obrigado Cop! E fizemos um vídeo longo A gente abrindo Os 60 pacotinhos 300 figurinhas Vou deixar na descrição E no primeiro comentário fixado E no primeiro comentário fixado